Bem-vindos ao meu canal de antes e depois. Hoje vamos falar de um ícone da televisão que marcou época, a novela A Feia Mais Bela. Você se lembra dos atores e atrizes que fizeram parte desse sucesso? Prepare-se para conhecer como eles eram antes e como estão agora, em uma viagem no tempo que vai te surpreender. Você é fã de novelas, séries e filmes? Então não perca mais tempo. Deixe seu like e inscreva-se agora no meu canal de antes e depois e descubra as melhores transformações dos seus personagens favoritos. Vamos lá! Agostinho Arana fez o personagem Omar, atualmente está com 54 anos. Niorca Marcos fez a personagem Paula, atualmente está com 55 anos. Nora Salinas fez a personagem Carolina, atualmente está com 46 anos. Luiz Manuel Ávila fez o personagem Tomás, atualmente está com 52 anos. Sérgio Maier fez o personagem Luíde, atualmente está com 56 anos. Patrícia Navidade fez a personagem Alice, atualmente está com 49 anos. Elisabeth Álvares fez a personagem Marcia, atualmente está com 45 anos. Jaime Camil fez o personagem Fernando, atualmente está com 49 anos. Angélica Vale fez a personagem Letícia, atualmente está com 47 anos. Espero que tenha gostado de acompanhar a transformação dos atores-personagem da novela, A Feia Mais Bela, junto comigo. Deixe seu comentário abaixo sobre o que achou do vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Tchau!